E aí galera que gosta de ver hackers se dando mal, beleza? Se você curte, então tá no vídeo certo. Hoje vocês vão ver hackers que sentaram na mandioca. Tanto hackers como pessoalzinho que adora se aproveitar de algumas falhas do game pra se dar bem. Tem empresas que mitam na hora de punir os trapaceiros, e eu tenho certeza que vocês vão curtir. Galera, eu me chamo Daniel, deixa o like nesse vídeo pra ajudar na divulgação. O novato, seja bem-vindo, se inscreve. Mas mano, se inscreve agora, agora. Se inscreve aí, e sem mais, bora lá. The Talos Principal é um jogo genial. Eu falo desse game há alguns anos aqui, e quem acompanha tá ligado nisso. Além de um ótimo jogo, os desenvolvedores desse game mitam na hora de criar anti-cheats. E métodos que não só trolam os cheaters, mas também aqueles caras que adoram tirar proveito de uma falha do game, tá ligado? Se você não conhece esse jogo, vamos lá. É um quebra-cabeça onde você entra em uma sala e tem que resolvê-lo. Só assim você consegue pegar o item que ali está, e depois ir embora. Pra chegar nessa sala, você passa por outras. E cada sala tem itens que você só pode usar ali. Ele não pode atravessar a porta pra outra sala, porque se você atravessa com o item, você teria uma vantagem a mais, digamos assim. Então, cada sala tem os seus itens que tem que ser usados ali. Você não pode vazar ele pra outro lugar. Porém, teve jogadores que conseguiram isso. Eles estavam vazando, ou melhor, estavam indo com outros itens e atravessando portas que não poderiam ser atravessadas com esses itens na mão. Do jeito que você tá vendo no vídeo aí, o cara tá tentando empurrar essa parada pro outro lado, e isso não pode ser feito. Mas, estavam fazendo. Acontece que quando os desenvolvedores descobriram essa manha, eles resolveram de uma forma genial. Quando o trapaceiro tá quase conseguindo seu objetivo, um dos produtores se materializa do nada na frente dele, toma o hitter e empurra de volta. Olha aí o susto que o cara vai tomar. Mano, o Robby, um dos desenvolvedores do game. Aparece ali e impede que o cara trapaceie. Esse jogo é simplesmente genial. E isso em todos os aspectos. Se você gosta de jogo de quebra-cabeça e não conhece ou nunca jogou Detalos, velho, vale a pena. Compre esse jogo na Steam, no Play 4, no Xbox, porque ele vale a pena. Galera, o que você acha que aconteceria se uma inteligência artificial batesse de frente com hackers? Bom, mano, antes de dar sua resposta, escuta só essa história aqui. Um jogador de CSGO, denominado de 2 Eggs, criou um software capaz de banir todos os hackers safados que existem no CSGO. Ah, André, a própria Valve tem o seu anti-cheat que não serve pra nada. Calma aí, mano, que o do cara aqui é brabo. Antes de mais nada, vale a pena citar que esse cara é um jogador e amante do game, tá ligado? Não só de CS, mas de outros jogos também. Tanto é que em uma das entrevistas que ele deu, ele disse que dentro do jogo é como se fosse a sua segunda casa, pelo menos pra ele. E ele disse que na sua casa você não deixa qualquer um zoar a barraca, tá ligado? Fazer o que bem entender. E ele tava meio que conformado, assim como todos que jogam o game, né? Da quantidade de trapaceiros que existem no jogo atualmente. Foi aí que ele pensou, mano, eu vou dar um jeito nisso eu mesmo. Eu vou criar meu próprio anti-cheat pra banir esses safados. E foi exatamente isso que ele fez. Ele criou um software muito mais eficiente do que o da própria Valve. Essa inteligência artificial pega todos aqueles caras que acabaram caindo no Overwatch, tá ligado? E dentro de pouco tempo consegue avaliar ali quem tá cheatando e quem não tá. E o ban é imediato, é instantâneo. Galera, vocês sabem que essa parada do Overwatch é meio complicado pra Valve, tá ligado? Porque são muitas denúncias todos os dias. Então o sistema da Valve não consegue suprir todas aquelas denúncias que chegam pra eles. É como se o sistema da própria Valve não desse conta, tá ligado? De tanta denúncia que tem diariamente. Só que a inteligência artificial do cara é simplesmente insana. Ela consegue averiguar todos aqueles que foram denunciados e acabaram caindo no Overwatch e já dá o veredito na hora, mano. Tanto é que de quase 15 mil pessoas que o programa do 2 Eggs avaliou, mais de 14.500 pessoas levaram banimento definitivo. E pra você que tá aí com o pé atrás sobre esse programa desse rapaz, mano, a própria Valve premiou ele. Ela reconheceu que o programa do 2 Eggs era foda pra caramba e deu uma bonificação pra ele, tá ligado? Um prêmio simbólico de 12 mil dólares. Cerca de 50 mil reais. Quase nada. Mano, imaginem só a felicidade do cara. Não só pelo dinheiro, mas pela realização ali de ter banido 14 mil safados. Mais de 14. Ah, mano, isso aí não tem dinheiro no mundo que pague. Mais de 14 mil cheaters pra casa do caramba. Ei, mano, e você aí? Ficou feliz com essa notícia? Eu mesmo dei até pulo aqui dentro de casa, mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aí embaixo. E se o assunto é hacker se dando mal e você curte ver isso, se liga nessa daqui. Quem nunca teve a vontade de denunciar um cara e ver ele sendo banido ali, num ato? Eu tenho certeza que você já quis isso em algum momento, só que essas coisas demoram. Porém, um cidadão no Fortnite teve a mão santa pra banir. Ou melhor, pra denunciar. Acreditem, ele tava jogando, o hacker matou ele, ele olhou ali, deu uma telada no maluco, viu que realmente era um hacker que tava ali. E mano, assim que ele denuncia, olha só o que acontece. E agora vamos aqui com Monster Hunter 3. E a pior punição que você vai ver nesse vídeo aqui, ou a melhor, depende do seu ponto de vista. Mano, aqui os produtores do game arrumaram uma maneira simplesmente genial e cruel pra punir os jogadores que cheitaram no game. Aqui, todos aqueles que eram pegos trapaceando no jogo, eram advertidos com uma suspensão que durava um certo tempo. É mano, você não tomava ban permanentemente, ela durava um certo tempo. Ah André, então nem é tão grave assim, durava só um certo tempo e depois eu tava jogando de boa? Em teoria, sim, mas sabem qual era o tempo dessa advertência que o jogo te dava por trapacear? Quase 8 mil anos, você só poderia voltar a jogar no ano de 9.999. Mano, que judiação, aqui os caras não quiseram nem saber, pegaram pesado mesmo com quem trapaceava. E o pior de tudo galera, é que junto com essa mensagem ali da suspensão, vinha também outra mensagem que dizia, Que se caso, após esse período aí que você fosse afastado do jogo, você fosse pego cheatando por uma segunda vez, vê se pode um negócio desse. Aí sim você tomava um ban definitivo. Mano, os caras simplesmente tiraram um barato com quem trapaceava. E você aí, achou justo o que fizeram aqui com os trapaceiros? Comentem aí, eu quero saber a sua opinião. Eu já tenho a minha. Tem que se fuder, acabou! Se você joga ou já jogou o Undertale, tá ligado que o game é repleto de finais alternativos. E galera, acreditem se quiserem, um desses finais é dedicado pra aquela galera que adora trapacear, que adora burlar o sistema, tá ligado? Uma das coisas que você pode fazer no game é pegar atalhos pra sim zerar o game mais rapidamente. Tipo, os caras descobriram atalhos que cortavam quase todo o modo campanha do jogo. O problema galera, é que uma vez que você zerasse o game usando essa artimanha de Pai Man aí, No final, você era surpreendido com uma mensagem de erro. E o jogo meio que começava a trocar uma ideia com você. Ele dizia que algo estava errado e você não tinha zerado o jogo de maneira justa. E mais, dizia pra entrar em contato com o desenvolvedor do jogo pra ver o que tava acontecendo. E ainda, pra completar a humilhação, te chamava de hacker sujo. Olha só que loucura. O jogo praticamente te dava uma porrada na cara e falava, vai jogar de maneira justa, safado. Que maldade você fez comigo, cara. Agora vamos com a história do Gabriel. Gabriel tem mais ou tinha, sei lá, mais de 30 anos. E foi no Twitter reclamar que recebeu um ban injusto da GC. Galera, não vou ter todos os prints porque já foram apagados vários. Mas vocês vão ter uma noção do que aconteceu. Gabriel foi pro Twitter, marcou a GC dizendo que era tudo um lixo. Que ele tinha mais de 30 anos, nunca trapaceou, não precisava desse tipo de coisa e o ban dele foi injusto. Ele queria provas. Prova em que eu trapaceei. E aí, entrou outro cara na conversa falando que o bagulho era um lixo, que também tinha sido recebido o ban. Tá ligado aquela história do cara que foi pra cadeia? Que é inocente? É mais ou menos isso que acontece. E aí que o Twitter oficial da GC entra em cena. Ela entrou na conversa e perguntou, amigo, qual a sua ID? Gabriel, sem medo, passou a sua ID e ficou esperando a resposta. E eis que a GC manda isso aqui. Meu amigo, o cara tava vendo através das paredes. Tava dando a de Superman. E a internet viu a loucura, mano. Se você pesquisar no Twitter, você vai ver que muita gente zoou, velho. Foi muita gente mesmo. O compararam até o lendário a SPX. Fora algumas tweetadas de uma galera que arrancou o couro dele. Claro, ele não aguentou a pressão. E ó, sumiu do Twitter. Apagou tudo. Até o lendário Pava deu uma multa no cheater. Porra, tá de sacanagem, né? Screenshot do seu PC aí, seu cara de pau. Com 33 anos, na cara e cheatando. Toma vergonha na cara. Depois dessa, tinha mais é que sumir do mundo mesmo. Do mapa, do Twitter, de onde tiver rede social. E aí, você curtiu esse vídeo? Se a resposta foi sim, mano, olha em sua volta. Tem mais três opções. Aliás, saiu bem cedo que você não vai se arrepender de assistir. Clica e assiste. Tô te esperando lá, beleza? Fique com Deus que é a base de tudo. E até.